Bem-vindo ao meu canal, Bárbara Miguel. Hoje eu vou ensinar a vocês como montar esse berço buricudo. É o berço NECAMP. Então, vamos lá. Então, gente, eu vou ensinar a vocês como que monta esse berço. Esse berço, ele é muito difícil de montar e eu custei aprender. Então, eu vou ensinar a vocês. Primeiro, a gente vai tirar ele do... da embalagem, né? Você vai pegar essa parte que tem a rodinha, eu vou travar. Bárbara, tá bom. Se você tentar montar ele, se você fizer, você abrir ele, tentar montar, ele não fica, ó. Ele não fica de jeito nenhum. Tá, agora travou, pô. Mas, ó, ele destrava toda hora. Aqui tem umas travinhas, aqui, ó. Aqui, no meio dele, você vai sentir... Pera aí, no meizinho dele, você vai sentir que tem uma trava. Que essas travas tem que ficar... Trava aqui, ó. Onde que ele abre e onde ele feche. Se você tentar abrir ele primeiro pra depois travar, ele não vai travar. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar ele fechado ainda assim. E fechado você trava. Trava um, trava o outro. Travou. E travou. Aí você viu que travou? Aí agora que você vai baixar aqui. Aí fechou. Aí abriu. Você coloca o coxão e tudo mais. Pra fechar ele também, você não vai conseguir destravar ele assim. E você vai ver que as travas estão todas... Meu irmão, eu vou te chamar a mãe mostrar pra tia Rota. Tia Rota, o mamãe tá gravando o vídeo lá, mamãe. Tem que ficar aqui, ó. Aí você vai ver que todos estão travando. Você não consegue de jeito nenhum fechar. Pra conseguir fechar, você vai ter que primeiro puxar, depois você puxou, aí você consegue destravar. Ou seja, tanto pra abrir como pra fechar ele, ele tem que estar nessa posição assim, ó. Fechado. Aí você trava, 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 depois desce. Depois desce. Aqui, desce. Pra fechar a mesma coisa. Sobe primeiro, depois estrava. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Dá um joinha aí. Inscreva no canal. Dá tchau, Isabel. Tchau. Dá tchau, Tchau. Vamos ao versículo. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Salmo 16, 5.